A massa aqui com a gente, marcando presença E é o seguinte, ó, chegou a hora da galera fazer aquele agito legal Tirando o pé do chão, levantando a mão, sabe por quê? Porque o swing aqui não para não, meu irmão É o porradão, não pode parar, Andinho, se bora! 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 O joelho! O porradão, não pode parar, Andinho, se bora! O porradão, não pode parar, Andinho, se bora! O porradão, não pode parar, Andinho, se bora! O porradão, não pode parar, Andinho! O porradão, não pode parar, Andinho! O porradão, não pode parar, Andinho, se bora! 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 O porradão, não pode parar, Andinho! É fantástico! Seu porradão, não sou vagabundo, E não sou delinquente, Sou um homem carente, Youtube na praça! O porradão, não pode parar, Andinho, se bora! É a festa da laranja de golfinho, galera Eu também sozinho, entrei as luzes Soguei com as estrelas e com a luta Sentei no campo da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Sonhei com você, filho do vulcão Me deu um destorço e me abraçou E vem na hora H, no ponto alto do amor Quem tá apaixonado joga as suas mãos em cima, e simbara, simbara Semana, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou o cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me mata, me prenda, passa tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou o cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me mata, me prenda, passa tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Tira o pé do chão, por que simbara Eu dormi sozinho, vi nas ruas Seu guarda, sonhei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça, tentando te esquecer Alumeci e sonhei com você O sonho se vê no volcão Me deu um testouço e me abraçou, me abraçou E vem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, tiro o pé do chão, joga a mão em cima, a galera vou voar Seu guarda, eu sou vagabundo, sou dela e fecho, sou cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, me mata, me freita, passa tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu sou vagabundo, sou minha frequente, sou cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, me mata, me freita, passa tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Vamos esfregar a lavadeira aí, Andinho, vamos lá Simbora! Estrego, 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 estrego Estrego, 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 estrego a lavadeira Oh, bebê! Vai! Chama a lavadeira, chama ela pra estregar Opa, suja, tá na hora de limpar Lava a lavadeira, o monte de água dos sadãos Fica bem limpo, me jogou dez em sua mão Lava a lavadeira, lava a roupa da cruz Lava a roupa de xixi, lava a roupa do rapaz Lava a lavadeira, e segue, segue com carinho E a mamãe ira Estregue, 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 estregue Estregue, 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 estregue a lavadeira Já lavou e chaco Esse goiá beijou Basta em ter no varal Lumpo do lupital Estregue, estregue, estregue Estregue, 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 estregue a lavadeira Já trouxe e chaco Esse goiá beijou Basta em ter no varal Lumpo do lupital Estregue, estregue, estregue Chaco a lavadeira, chaco a ela vai cega Se a roupa suja, tá na hora de limar Lama a lavadeira, o poche d'água, o sabão Se fica bem, lembrou tudo, jogou, desce sua mão Lama a lavadeira, lava a roupa da peça Lama a roupa de xixi, lava a roupa do rapaz Lama a lavadeira, e segue, segue com carinho Mexe a cintura e a boia Estregue, 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 estregue a lavadeira Já trouxe e chaco Esse goiá beijou Basta em ter no varal Lumpo do lupital Estregue, 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 estregue a lavadeira Estregue, 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 est Estrega, 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 estrega a lavadeira Já matou e enxagou, estregou e alvejou Faz tempero e varal no fundo do quintal Estrega, 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 estrega a lavadeira Já trouxe o enxagou, estregou e alvejou Faz tempero e varal no fundo do quintal Estrega, 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 a lavadeira Vai, vai, vai Ei! Julio! Vixe Maria! É a festa lá na loja de Moutinho, irmão! Essa menina me trata, como se você lateia Pega a belaça, até gostar uma pisadinha Fuxa do galo, me gira da geladeira Passa do corpo, depois chega na lixeira Essa menina me trata, como se você lateia Pega a belaça, até gostar uma pisadinha Fuxa do galo, me gira da geladeira Passa do corpo, depois chega na lixeira Você sou cola, se sou limonada Eu fiz de laranja, eu tenho de velada Você sou mágico, se tenho calorias Joga as duas mãos em cima, galera, comigo Assim eu sou Com a laxinha de cerveja Me usa, me abusa Me beija na boca, pra depois me amassar Assim eu sou Julio, um porradão Que abre o seu coração Essa menina danada, não me deixa ainda Essa menina me trata, como se fosse lateia Pega a belaça, até gostar uma pisadinha Fuxa do galo, me tira da geladeira Passa do corpo, maravilhoso Essa menina me trata, como se fosse lateia Pega a belaça, até gostar uma pisadinha Fuxa do galo, me gira da geladeira Passa do corpo, depois chega na lixeira Você sou cola, se sou limonada Eu fiz de laranja, eu tenho de velada Não sei se sou late, se tenho caloria Ao seguir com ela, as duas mãos em cima Assim eu sou Com a laxinha de cerveja Me usa, me abusa Me beija na boca, pra depois me amassar Assim eu sou Julio, um porradão E abre o seu coração Essa menina danada, seu e meu brother Essa menina me trata, como se fosse lateia Pega a belaça, até gostar uma pisadinha Fuxa do galo, me tira da geladeira Passa do corpo, depois chega na lixeira Essa menina me trata, como se fosse lateia Pega a belaça, até gostar uma pisadinha Fuxa do galo, me tira da geladeira Passa do corpo, depois chega na lixeira Seguro o seu bairro aí, meu brother Julio! Eita, é a festa da laranja aqui Da Gaboquinho, tem calcinha preta Marcando presença aí Mandar uma chama, nosso grande prefeito Luiz Fonseca, galera da Escambal Produções César Fontes, Lagamá FM Fernancio Fonseca, o deputado Cleonancio Fonseca Bora lá, simbora! Olha o borradão aí, galera! Oh, menina, turma, tudo canto lá E vem de lá na Ribeira E vem de lá, turma, tudo canto lá Menina, nessa cidade negra É, tem um aguá de falar Eu, tem um aguá de comunica Tem um aguá de falar Eu, tem um aguá de comunica Vem dançar comigo na Chimbabara Vem comigo, vem Vem a namorar É, o palmoço, gosto do swing E quem dá, eu Vem comigo, vem Vem a magia Se é de lá, madruga, já é na boca do pé Se é cansa de na gemra, do dia, já é folha, chiquimé E se não usa de acarajé, com muito axé Joga a mão pra cima, tira o pé no chão E a galera do Vasco E a galera do Palmeiras E a galera do Corinthians E a galera do Flamengo Sampaio, sampaio, sampaio E a galera do Flamengo Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Agora sai do chão Sai do chão, sai do chão Menina do alto, no canto ar Vem de lá, na pivreira Menina do alto, no cantinho ar Menina dessa cena de pegar É, tem uma parte de falar Eu, tenho uma parte de comunicar Tem uma parte de falar Eu, tenho uma parte de comunicar Se é de novo, a tua é na porta do pé Na casa de uma gemra, no dia é, folha de pipé E se não usa de acarajé, com muito axé Joga a mão pra cima, tira o pé no chão E sampaio, sampaio, sampaio Alô, Luiz Monseca Sampaio, sampaio, sampaio Alô, na cama Sampaio, sampaio Venâncio Monseca Sampaio, sampaio Traial, Môncio Monseca Sampaio, sampaio Buscando a produção Sampaio, sampaio Arroz, César, ponte Sampaio, sampaio, sampaio Sampaio, sampaio, sampaio Sampaio, sampaio, sampaio Sampaio, sampaio Música Valeu, Santos, é lá, de Paragó é pra lá, bem bem que o Zé Camarão Ei, valeu, Santos, é lá, de Paragó é pra lá, joga a mão em cima, ei E leva, 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 leva Leva, 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 leva E o fim que se quiser brincar, a vela dá de entender Do paciência de balada da princesa, do xerência de balada do chá Eu vim aqui para mostrar, tô relada de desejo Do xerência de balada do chá Do paciência de balada do chá Ei, valeu, Santos, é lá, de Paragó é pra lá, bem que o Zé Camarão é pra lá Ei, valeu, Santos, é lá, de Paragó é pra lá, joga a mão pra cima, bobo, nessa galera Leva, 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 leva E hoje, ei, o que eu quiser te ver Ei, com dinheiro, sem dinheiro Ei, eu me peri, me peri E hoje Ei, o que eu quiser te ver Ei, com dinheiro, sem dinheiro Ei, eu me peri, me peri, me peri, me peri, me peri Leva, 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 leva Leva, 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 leva Leva, 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 leva Leva, 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 leva Tchutchuca, vem aqui com seu tijão Vou te levar pra cama e te dar muita atenção Te julgar, vem aqui com seu beijão Vou te levar pra cama e te ensina Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerol na mão Assim, assim Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou amar a pera na viola Assim, assim Vou amar a pera na viola Assim, assim Eu vou mostrar que eu sou tigrão Que eu sou julinho, coladão Então martela, martela, martelo, martelo Levanta a mãozinha, bola da mão É um contigo tigrão Martela, martela, martelo, martelo Levanta a mãozinha, bola da mão É um contigo tigrão Tchutchuca, vem aqui com seu beijão Eita, que minha pequena Eva apareceu aqui, ó Só pra me fazer feliz O Forradão da Bahia Daqui a pouquinho Tem calcinha preta A melhor dona de forra do mundo pra vocês aí, galera Valeu! Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta, adeus Fugiremos nós dois na parte de Noé Olha bem, meu amor É o final Hoje segue a TPS Suadão Tira o pé do chão, galera E vai, vai É a pequena Eva Eva O nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Segura o forradão, gente E voando bem alto Eva Me abraça É o saço de um estante Eva Se envolve no meu corpo E me dá A força pra viver Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta, adeus Fugiremos nós dois na parte de Noé Olha bem, meu amor É o final Hoje segue a TPS Suadão Tira o pé do chão e vai, galera E a pequena Eva Eva O nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Nelo espaço de um estante Eva Se envolve no meu corpo E me dá A força pra viver Nelo espaço distante A vida não é nada mais Se quiser o azul Pra gente voar Sobre o Guilhermeiros E o Matagascar Toda terra Reducida Nada, nada, nada mais Minha vida Minha vida é um flash De conflores e botões Eu já tomo luz Olha bem, meu amor É o final Hoje segue a TPS Suadão Joga pra cima Do que se vá E a pequena Eva Eva O nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Nelo espaço de um estante Eva E voando bem alto Eva E voando bem alto Nelo espaço de um estante A força pra viver E a pequena Eva 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 O nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Nelo espaço de um estante Eva Se envolve no meu corpo E me dá A força pra viver Minha pequena Eva 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 Júlio É de cá pra todas as zoeirinhas Morinhinhas Escurinhas Uivinhas Que estão no pedaço Bora porra não Simbora Morinhinhas Morinhinhas Quando ela chega falando estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega falando estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Diga aí meu brother Quero ser seu eterno amante Enlouquece o viz de prazer No seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser seu eterno amante Enlouquece o viz de prazer No seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Bora com o Roberto Eita galera de buquim Trêsdésima quarta festa da laranja meu brother Vamo! Música 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 Quando ela chega a balanço e se desce Meu coração, seu sorriso limpo e parceiro Meio da multidão Quando ela chega a balanço e se desce Meu coração, seu sorriso limpo e parceiro Meio da multidão Diga aí, Beto Moreno Loirinha, din 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 Morininha, din 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 Morininha, din 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 an Quero ser seu eterno amante 今日 회ous vil de nazen no seu corpo bem canadinho Quero dançar com você Quero ser seu eterno amante 今日 회ous vil de nazen no seu corpo bem canadinho Quero dançar com você ti, 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 tiEN din 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 Oh, loirinha, din 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 Música O Porradão da Bahia 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 E a festa vai até o amanhecer Luiz Fonseca, galera da Escambau Produções Grande César Fontes, galera da Alacama FM Lenâncio Fonseca, deputado que é o Lenâncio Fonseca aqui juntinho com a gente Fazendo essa festa pra vocês, povo lindo de buquinho Galera de Estância aí, aproveitar e mandar um grande chambo Fã-Clube de Estância, que segura o porradão Meu fã-Clube de Aracajú que tá na área também, olha o porradão Vamos lá porque o Pererê tá na área, meu brother Simbora! Pererê, 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 pererê Pererê, pererê, pererê Pererê, pererê, pererê Pererê, pererê, pererê O Chico saiu da gama do jornal Do bando da Chico e pelo carnaval O Chico não gosta de soubesse Se a galera só quer pular atrás da gente Pererê, 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 pererê Pererê, pererê, pererê Pererê, pererê, pererê Pererê, pererê, pererê E Julio não gosta de fumar cigarro E Mil não bebe quando sai de carro Anderson não faz a você camisinha Camisão pôme nada sem faria Pererê, 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 pererê Pererê, 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 pererê Pererê, pererê, pererê Quando o Piraí Gil, ele me ganhou Na salada dele, vem com as cruz Pererê é o mais, ele no Brasil Pererê só quer pular atrás da gente Pererê, 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 pererê Pererê, 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 pererê Pererê, pererê, pererê Hey! Hey! Iberto saiu na cama do jornal Com outro cachife pelo carnaval E Julio não gosta de sorvete Se a galera só quer pular atrás da gente Miseravão é a percussão do porradão, galera Simbora! Ei! Eu sou outletio, viu? Você também é? Ei! Eu sou Нетio, viu? Ei! É ti, é ti, diga, eu sou, sou, ti, é ti, do chiclete Ô maluquete, de quem você é, ti, é ti, diga lá Eu sou, sou, ti, é ti, do chiclete Sou natural, de feira, de santana Sou lá do rio, com a gatinha no fio Sou paulistana, o amor de cigana Dizem que é, qual é, qual é, qual é Sou natural, lá de baraco, jipe Sou antarcial, lá em Itaxuípe Sou luz do sol, lá em Maceió Dizem que é, qual é, qual é E a galera gritou Julinho, porradão, e a galera cantou Chiclete com banana, e a galera gritou Chulinho, porradão, e a galera cantou Chiclete com banana Joga a mão pra cima, e... Bate na palma da mão Tira o pé pro chão E vai, pé, 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 Julinho 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 Os cegos se apeinavam na folia Os cegos se apeinavam na folia Os cegos se apeinavam no poder Tudo em toda a luta Na planta, os cegos se gratificam Enfim, acontece em voltar A pressão na primeira vista O beijo vai do que não vai As duas mãos em cima da linda, galera! Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh Avisa lá, avisa lá, oh, oh Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh Avisa lá O bar, um abrigo que lá está No ser da felicidade Na beleza de ser você No encanto de ser mulher Revelado o seu jeito parceiro O seu jeito maneiro Você joga a mão em cima, é! Mas ouve, leva, eu! Toca aí por que é legal Olha que me leva, que me leva, eu! Toca aí por que é legal O que é sorte É de se bailar no outro É nesse swing que eu vou dançar É nesse swing que eu vou dançar É nesse swing que eu vou dançar Aria, avisa lá, avisa lá e de ser você O mar, o abrigo que lá está No ser, na felicidade Na beleza de ser você No encanto de ser mulher Revenar no seu jeito parceiro Joga as duas mãos em cima, meu povo lindo Mas ou me leva, eu Pra ficar tudo legal Olha que me leva, que me leva, eu Pra ficar tudo legal Tá lindo, meu povo Petite, se vai lá do Olo É nesse swing que eu vou dançar E vai lá Petite, se vai lá do Olo É nesse swing que eu vou dançar Ah, já, já, ó Ah, já, já, ó Ah, já, já, ó Inscreva-se no canal Júlio! Perimau, perimau sim, perimau não Tudo fica mais bonito você estando perto Você me levou ao delírio por isso eu confesso Os meus beijos são artentes Quando você se aproximar o meu corpo sente Os meus beijos são artentes As suas mãos em cima galera coman mesma E a ha ha, oh, oh, a ha ha, oh, vem pra cá do sábado A ha ha, oh, oh, a ha ha, oh, vem pra cá do sábado Beijão, julio, borradão, autógrafo, carnavo e viva Todos cantando felizes de ver com a vida, caminhamos a balado Voltamos o pé no casal, somos desamorados No suíque dessa banda Vamos chupar só, já licença e quem tem nesse mundo O cupido me fechou Joga a mão em cima, todo mundo vai E ah, 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 oh, ah, 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 oh Vem pra cá pisado Ah, 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 oh, ah, 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 oh Vem pra cá pisado Ah, 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 oh, ah, 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 oh Vem pra cá pisado Ah, 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 oh, ah, 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 oh Vem pra cá pisado Ah, 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 oh Ai, se não me desse o seu amor O que seria de mim, Deus? O que seria de mim? Ai, se não me desce o seu calor, o que seria, meu filho, meu filho, o que seria de mim? Rossas violetas representam o sincero carinho que tenho com você Chave a solidão, a favora, por favor, vai embora E me deixe aqui, a pensar em cheiro, grande amor A pensar em cheiro, grande amor Eu me vejo o cheiro, o calor verdadeiro, cresce no tempo, porque tem muito ser O puro sabor da mulher desejada, a qualquer hora Joga a mão pra cima, oh rosa Oh, 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 rosa Oh, 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 rosa Oh, 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 uma alegria cidade Cantar Salvador Oh, 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 rosa Oh, 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 rosa Oh, 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 uma alegria cidade Ai, ai, ai... Vai pra cima! Oh, rosa, oh, rosa Doutora, alegria, cidade gigante salvador Ô, rosa, ô, rosa, ô, louco com alegria, cidade gigante, salvador Ô, rosa, ô, rosa, ô, louco com alegria, cidade gigante, salvador Ô, rosa, ô, rosa, ô, rosa, ô, louco com alegria, quebra o borrador Sené, 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 sené Sené, sené Senegal Sené, sené, sené Senegal Diz bovão, senegal, região Diz bovão, senegal, região Diz bovão, senegal, região Diz bovão, senegal, região A grandeza do negro Se deu quando houver segredo e fingindo E o muçulmonismo Segunda, se ama como religião O Ileaê, nas cintas, as verdades, ao povo fulangue Senegal, faz fronteiras, o Mauritânia e o Madrid Sené, a tribo, primeira que simbolizava Saluda-se a caça-brances, seus rios a deserrocar Antigo, o tupu, o alope, são os malos negros E o alope, o alope, são os malos negros Sené, senegal, senegal,겨, diga, diga,udão,imo, senegal Bate na palma da mão, diga, dai, meu bovão E aí, chega, vai, aí, aí, chega para mim E aí, aê, aí, como é que é? A torcida do Vasco da Gama, levante a mão A torcida do Corinthians, levante a mão A torcida do Palmeiras, levante a mão A torcida do Flamengo, levante a mão É, 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 é E aí, 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 diga aí Chega pra mim, e aí, 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 como é que é? Aí, 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 aí Gente, muito obrigado por vocês, calcinha preta pra você dançar o melhor forró do mundo até o dia amanhã cedo, ok? Vamo lá! Seguro o cabeção, gente Fui! Valeu, Luiz Sossega Renanço e você, cara Renanço e você, cara Valeu, Bagama FM Valeu, César Fonte Eu tava ali Ela também, ela também estava ali Tava parada aí, olhando para mim A conversa aconchegada Vem pro meu lado E corajona chega junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois virei meu cabeção Eu vou me levantar Eu vou onde ela está Sabe pra ver? Joga a mão pra cima, vamos O rosto limpio, sou desigantador E os redinhos falam que me pirou Que me pirou o cabeção O rosto limpio, sou desigantador E o jeitinho de falar que me pirou Que me pirou na versão Que me pirou Galera, chão E o que sem dela Defende a luz do sol Os olhos dela me indicam a direção Pra ver os aumentos Meus olhos sempre atentos Aos movimentos que viram Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Dessa história de virar meu cabeção Valeu, valeu, meu amor O rosto limpio, sou desigantador E o jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção O rosto limpio, sou desigantador E o jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção O rosto limpio, sou desigantador E o jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção O rosto limpio, sou desigantador E o jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção 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 Obrigado, Zezinho Obrigado, Zezinho Obrigado, Zezinho Obrigado, Zezinho Valeu, galera Tchau, galera Tchau, galera Julinho, o porradão da Bahia Fala americano Fala americano Fala americano Fala americano Fala americano Fala americano